A água é um recurso finito. Nós somos responsáveis por manter, por sustentar esse recurso. Por isso, é muito importante discutir essa temática na escola, em especial com as crianças. É fundamental, porque a nossa sustentabilidade como planeta depende disso. E a educação ambiental é fundamental nesse aspecto. Bom, então a gente fez o desenvolvimento de um jogo educativo que vier sobre ensinamento ambiental. Dentro da própria Universidade de Quidafe Vale, o desenvolvimento do jogo envolveu diferentes agentes, desde cursos de graduação, laboratórios, até cursos de pós-graduação. E também uma empresa externa de mercado que foi parceira nesse desenvolvimento. Então, todos esses agentes interagiram durante todo o processo de desenvolvimento, desde a parte de pensar qual é que seria o conteúdo sobre ensinamento ambiental que estaria presente no jogo, até então a parte de desenvolvimento realmente de gameplay e de narrativa, que é bastante importante nesse tipo de produto, já que ele é para crianças do ensino fundamental, então das séries iniciais do ensino fundamental. Dentro da Universidade de Quidafe Vale, nós temos diversos projetos, muitos projetos com um cunho extremamente acadêmico, mas a grande parte deles com uma visão voltada para a comunidade. Resolver problemas concretos da sociedade, melhorar a qualidade de vida, melhorar as condições da comunidade onde nós estamos inseridos. É nesse contexto que esse projeto se vincula, porque além de ser um desenvolvimento tecnológico, ele tem um componente social, ele tem um componente voltado à formação das pessoas, ele tem um componente voltado à questão da reciclagem, à questão do tratamento dos resíduos, a toda essa grande problemática que as cidades como Novo Hamburgo, o Vale dos Sinos, o Rio Grande do Sul e o Brasil têm enfrentado nos últimos anos. E a grande novidade que trata desse projeto é a sua gamificação. A gente fala de como utilizar, como tornar os conteúdos, como tornar o conhecimento mais palatável, mais agradável, como trabalhar numa mídia do século XXI, como tornar isso acessível a jovens que tenham a vontade, não apenas de conhecer, mas também de se divertir e aprender se divertindo. Então um projeto como esse, que trabalha uma questão social importante, que utiliza o recurso da gamificação, ele é um dos projetos tipicamente de inovação da nossa Universidade de Fevalho. E aí Tchau, tchau.